No vídeo de hoje vamos fazer uma pesca magnética na lagoa Estamos aqui mais uma vez hoje com o nosso super imã que aguenta mais de 120 quilos Duvido, duvido, duvido Ah, aguenta, quer ver aqui, ó Duvido, levanta, levanta Eita, eita Tô zoando, né, galera Ele pega metal e hoje nós estamos aqui, ó, nessa lagoa gigantesca Que vai fazer mais uma pesca magnética e ver o que a gente consegue achar Do que as pessoas jogam de metal aqui na lagoa, né Pode ir, pode ir que eu tô preparado Ó, vai 3, 2, 1 e... Ai, mano E aí, pegou alguma coisa, será? E como é que faz? Eu não sei É puxa Só puxar? É, porque se o ímã tiver que grudar alguma coisa, ele vai grudar Nossa, tá vindo um peixe grande aqui Eu acho que ele vai vir um Titanic desse jeito E o pior que no último vídeo a gente achou bastante coisa, né A gente tem que dar uma olhadinha para ver se dessa vez vai vir coisa boa ou não Vamos ver o resultado Eita, olha só, Fernandinho, o que que veio Era isso que tava pesando o ímã? Oxe, isso aqui é de ferro Caraca, o que que é isso? Eu acho que isso aqui é 0,0005 centavos de ferro É, vamos guardar Às vezes deve ser um dente de um leopardo Vamos tentar jogar um pouquinho mais pra lá E ver o que a gente consegue Ué, Fernandinho, joga você dessa vez Eu jogar? É, você joga Eu seguro aqui e acordo Nossa Tenho certeza que agora a gente vai buscar alguma coisa Vamos ver se a gente capturou alguma coisa, hein, Fernandinho Será que agora vem, Leléo? E nada Bom, eu acho melhor a gente mudar de posição, né Quem sabe a gente acha que faz alguma coisa pra lá E principalmente pelo fato de que tem pessoas ali Olha só, tem algumas pessoas pescando e tal, enfim Com certeza eles devem achar coisas assim desse tipo sempre, né Viemos um pouco mais pra cá E vamos ver se ali a gente acha alguma coisa Aqui é mais fundo, hein Pode ir, Fernandinho Vai 3, 2, 1 e... Eita, quase que eu fui Puxa com força, Fernandinho Ó, mano, tem hora que dá uma agarrada Será que é... Oxe, tá vendo um... Olha Tá vendo, tá vendo? Olha Olha, parei que tá fazendo bolha ali Tem alguma coisa no ímã Não tá vendo só o ímã dessa vez, ó Ó, tô na mão na ponta Uma coisa de metal Uma coisa pontuda, olha Oxe, é um abridor de lata Caralho Oxe, do nada É um abridor de lata e um abridor de lata Não, pera Isso aqui é de garrafa e de lata Aham Sério? Vocês tão zoando Eu não acredito Tá bom, valeu, valeu Gente, acabei de receber a ligação muito da hora De quem? Da Epic Game Caraca, hein? Parece que eles sabiam que a gente tava gravando esse vídeo aqui do ímã E eles esconderam alguma coisa de Pokémon aqui no lago Mas a gente só vai conseguir pegar o que eles esconderam aqui com o Super Ímã E pra quem não sabe, Epic Game é a Rob Store patrocinadora oficial aqui do canal Lá tem Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh, Magic, vários itens de colecionador Tem Epic Game São Paulo e Epic Game Santos E vocês conseguem adquirir os produtos usando meu cupom de desconto Biel Que aí vocês vão ter 5% de desconto em todos eles Mas tá, eu tô animado Fernandinho, puxa essa corda, vamos ver se tem mais alguma coisa aí Ele falou mais ou menos hoje, porque a lagoa é bem pequena, né? É pra esconder alguma coisa aqui dentro É, ele me falou que poderia estar no deck Eu não sei o que é deck No deck? Quem que é deck? Mano, o deck é aquela parte que dá pra andar sobre a água, mano Será onde é que fica isso, né, Léo? Aquilo ali é o que, mano? Ah, ali deve ser o deck Vai ser muito irado Valeu, Epic Bom, aparentemente aqui que é o deck, né? É, isso que eu falei com você Que fica sobre a água Dá pra andar sobre a água Nossa, é muito alto Olha isso, é muito grande também Será onde que o pessoal... Ih, caraca Ixi, olha lá Olha isso, mano Nem precisamos usar o Super Ímã Já tem um pneu aqui, ó Já tem um pneu e uma espiga de mina ali do lado Caraca Ô, mano, eu acho que o Super Ímã aqui vai funcionar perfeitamente Tá Então a gente tem toda essa extensão do deck Pra poder achar alguma coisa da Epic Game Epic Game... Se eu fosse a Epic Game, onde eu esconderia esse presente que eles estão querendo me dar? Eu colocaria na parte mais funda Na parte mais funda? Sim Na parte mais funda seria no final do deck Vamos descobrir se tem alguma coisa aqui já no fundo, hein Vamos colocar o nosso Super Ímã aí Será que a gente vai ter corda pra chegar até no final? Pior que eu acho que chegou no final Será? Aham Já? Ó, tá com alguma coisa Tá com alguma coisa Tá? Tá O quê? O que é isso? Oxi É uma tampa É tampa de garrafa Pelo visto, vamos achar muita coisa aqui Bom, já começou bem Já começou bem mesmo Minha vez de tacar o Super Ímã aqui do deck Eu espero encontrar alguma coisa Porque já de cara o B.O. acertou Então vou soltar ele aqui bem devagarinho, ó Na real, vou fazer assim com ele dentro da água, assim, ó Vou balançar Porque eu acho que tem mais chance dele achar alguma coisa quando ele for descendo, ó É verdade Nossa, isso é uma ótima estratégia, Fernandinho Aprendi isso no filme do Titanic Tá pesado Que isso? Que isso, Fernandinho? Segura aí atrás, segura aí a plástica Não vai Vai, vai, vai Deixa eu ajudar Vai de Alfonso Mais um pouquinho, tá vendo? Aí, chegou, chegou, chegou E aí, Fernandinho? E aí, e aí? Tem alguma coisa mesmo Igual você falou aqui, ó Ah, vem um grampo Alguém saiu daqui despenteado É, alguém que fugiu do salão de beleza Saiu com cabelo ausentos Exato Vé, eu não quero jogar na ponta aqui Igual vocês estão fazendo Eu vou jogar mais pro fundo lá Nossa, cumprida Segura o final da... Segura o final da corda Segura a corda Vai na minha mão Nossa, cumprida a hora, tá? Vai na minha mão Puxar Ó, ó Que isso? Ó Ó Ó Alguém não pode entrar em casa Alguém ficou Alguém não pode entrar em casa Alguém ficou trancado lá de fora Pois é Alguém ficou lá de fora de casa Alguém que tá assistindo esse vídeo Perdeu umas chaves? Peraí, mano Comentei Eu vi que no seu último vídeo Você tinha achado um cadeado É chave de cadeado Isso é uma chave de cadeado, mano Será? Ah, o cadeado tá lá em casa Depois a gente pode testar Será que a pessoa perdeu um cadeado E a chave? É, eu não sei Possível Mas a gente vai testar lá no meu Instagram, galera Pra quem não me segue Arroba Biel Valadares Vai lá me segue Que a gente vai testar isso aqui Nos stories Gente, já tem um tempão Que a gente tá aqui na lagoa E até agora nada A gente já tentou achar de tudo E agora o Leleu tá tentando O que? Tá pesado E olha só Na hora que eu comecei a puxar Tá vendo? Embaixo do ímã Olha lá Oxe, veio uma caixa Que isso, mano Tá dando pra... Ah, é um brinquedo Caraca, é um brinquedo de ímã? É isso mesmo? Metal Oxe É de metal É de metal, é Ó, é uma caixinha do Mário Que da hora Gostei, gostei Será que tá alguma coisa dentro? O papel tá molhado Tá molhando aqui tudo O papel tá molhado O papel tá molhadaço Ah, mas, gente Tá dentro da água, né, gente? E aí? Oxe Tem uns números e SOS Mano, isso será uma localização de alguma coisa? Será? Isso parece coordenada, não parece? Parece O que é esse, velho? Oxe Coordenadas SOS na lagoa? Será que a gente olha onde que dá nisso, mano? Não, eu quero olhar Mas eu quero antes achar o que a Epic deixou aqui Inclusive, no meio da timelapse Eu recebi uma mensagem falando De onde a gente exatamente tá Aqui dos lados Então eu acho que a gente tá perto Inclusive, eu acho que isso é trollagem Porque nós chegamos na lagoa Rodamos Fomos do lado de lá Do lado de cá Aí a Epic te ligou Falando que tava no deck Nós viemos no deck Tamo aqui O sol já sumiu E nada Eu acho que é trollagem do pessoal da Epic Games E eles conseguiram com êxito Eu confio muito na Epic Games Eu tenho certeza que eles não fariam Uma trollagem desse estilo Eu acho que ali tá o lugar perfeito Sabe o que a gente podia achar? Hã? Uma lata de atum Eu tô com fome É, só pescar Quem sabe aqui a gente ache alguma coisa E agora eu juro pra vocês Tá muito pesado isso daqui, tá? Olha, tá bem firme a cota Eu falei Eu falei que a Epic tinha colocado alguma coisa aqui de verdade Biel, tem alguma coisa E eu preciso que você me ajude agora Porque eu não tô conseguindo puxar isso aqui lá de dentro não Com uma mão eu consigo te ajudar, Fernandinho Olha Ixi Olha A gente achou Que dados não cai lá dentro de novo Agora a gente tem que tirar aqui Porque senão não vai abrir Caramba Eu não acredito que a gente realmente achou Olha Nossa, mano Tá cheio de água Tem seis boosters aqui Gente, estamos saindo do deck Com o nosso objetivo concluído Yes Olha que coisa maravilhosa E tem algumas boosters aqui Que a gente vai abrir E todos esses boosters Estão disponíveis no site da Epic Games Usando meu cupom Biel Vocês têm 5% de desconto em todos eles Chegamos aqui no nosso estúdio, galera Estamos com as seis boosters aqui da Epic E vamos abrir, então Temos aqui, parece que é da Fenda Paradoxal Uma nova coleção, inclusive Será que a gente vai conseguir tirar alguma outra rara aqui hoje? Espero que sim Espero que não tenha molhado as figurinhas também É, molhar não molha não Temos um WinPod Um Pulse Olha só Asa rasteira Temos um Espartra Muito legal Raro Energia E um código pra galera Eu não vou pensar muito Vou pegar este pacotinho aqui Que é da Fenda Paradoxal Também E vou abrir Um Nacle Uma Dama de Sombrinha Um Steam Um Porygon Z Um Chato Olha que legal a carta Olha você, Fernandinho Uma Energia Básica E um código de Pokémon pra galera Eu geralmente não tenho sorte Nem consigo abrir isso aqui Ah, agora eu tenho Tirei um Elekid Um Vanillish Um Klauff Um Latius Que bonito Nossa Meu Deus Uma carta dourada Quadra de Praia Eu acho que eu nunca tinha tirado uma carta Que não tinha sido um Pokémon Energia básica E código Bom, essa quadra de praia que o Leleu tirou Exatamente essa carta aqui no site da Epic Tá custando 80 reais, Leleu Que sorte E usando meu cupom Biel Vocês têm 5% de desconto pra adquirir essa carta Bom, sobraram 3 pacotinhos Então cada um pega um Vai lá, gente Vou pegar o do meio O meu é o terceiro, né Da esquerda pra direita Então, Fenda Paradoxal Um Fiddle Trubish Um Jimmy Go Um Simseer Um Crobat Um Tinkatink Um código de Pokémon do CG Vou mostrar pra vocês como é tirar uma cartinha rara Já virou a minha Não Calma É porque esse aqui é o meu pacotinho de honra Você vai ter o seu ainda Um Onix Um Tinkatink Um Sharkadet Um Orphron Um Abysol Ó Ó, eu gostei dessa carta Um Octelary O código de Pokémon pra galera Vai lá, Leleu Vamos lá Um Joutique Um Octelary Colbatch Um Simipur Uma capa luxuosa E WingPod E um código pra galera Bom, então podemos dizer que o nosso Superima trouxe uma coisa boa pra gente Uma quadra de praia Exatamente E esses cards estão disponíveis no site da Epic Games Usando meu cupom Biel Vocês tem 5% de desconto No site da Epic de Santos E na de São Paulo Não só Pokémon, tá Pokémon, Yu-Gi-Oh Magic E se vocês querem mais vídeo com Superima Deixa o like e se inscreve no canal E aí